Música Da parte da Vale, a gente não recebeu nenhuma notícia desde o rompimento da barragem. A Ava Brum, ela representa os familiares das vítimas fatais em Brumardinho e nós vivemos na pele os problemas da comunicação mal conduzida. Estamos vivendo uma situação de desastre em curso, uma ferida aberta. Anulação de tópicos, uma série de questões que desaparecem nesses relatórios. É o caso, por exemplo, das mortes. Elas aparecem nos primeiros relatórios e depois essa palavra, todo qualquer significado relacionado a ela é excluído das páginas. Para evitar o caos, para que a comunicação não se perca. É muito importante que haja um profissionalismo para evitar, inclusive, que a empresa se utilize dos mecanismos que possui para difundir a mentira. Porque no início da Operação Brumardinho aconteceu muitas informações inderíteas. É muito mais importante um rosto, você identificar com uma pessoa. Porque a corporação, a instituição pública, ela é fria, ela é um ente subjetivo. Em relação a esse assunto específico, nós criamos até um grupo de WhatsApp para esclarecer as famílias dos seus direitos. Às vezes a gente ligava a TV para ver se tinha alguma informação sobre os nossos entes queridos. Então precisaríamos profissionalizar mais, estruturar mais, porque a comunicação com a sociedade, pouco dada ao exercício das danenias, ela é crucial para a realização dos direitos lesados. Porque o principal papel da corporação é a resposta. Então a gente trabalha sempre na resposta. Eles foram enterrados vivos pela Vale e nós não tínhamos a menor noção do que tinha acontecido. O porta-voz vai ser essa pessoa que vai fazer a comunicação com a imprensa, ela vai falar em nome da corporação sobre o que a corporação está fazendo e ele também vai ter esse papel importantíssimo de diálogo com a comunidade. Com o Corpo de Bombeiros já foi diferente. Eles nos trataram com respeito, com empatia, com amor, carinho. Era tudo que o familiar naquele momento precisava. O Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a Defensoria Pública também. Então, assim, eles usaram uma comunicação firme, uma comunicação clara. A comunicação empática, o foco no ser humano, acredita no que você está falando, você acredita no seu discurso, você realmente vai humanizar o nosso trabalho. Então, uma informação bem-sucedida, ela salva vidas e uma informação mal gerenciada, ela vai maximizar o desastre. O que fica muito claro é que existem pessoas envolvidas. Existem pessoas envolvidas e quando elas são consideradas, você tem uma comunicação pública que faz o seu papel, que cumpre o seu papel. Quando as pessoas são desconsideradas, você tem a comunicação que gera desconfiança em vez de gerar confiança. Música Música Legenda Adriana Zanotto